Vamos aprender 100 frases em inglês. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscreva no canal e deixe seu like. Eu trabalho todos os dias. Eu não trabalho aos finais de semana. I don't work on weekends. Qual é o seu trabalho? What's your job? Eu sou estudante. I'm a student. Onde você estuda? Onde você estuda? Qual é a sua matéria favorita? What's your favorite subject? Eu gosto de matemática. I like math. Eu não gosto de história. I don't like history. Meu esporte favorito é futebol. Meu esporte favorito é futebol. Meu esporte favorito é futebol. Espero que esteja gostando até aqui. Só não esqueça do like e se inscreva no canal. Vamos continuar. Você pratica algum esporte? Do you play any sports? Do you play any sports? sports? Eu adoro música. I love music. I love music. Você toca algum instrumento? Do you play any instruments? Do you play any instruments? Eu toco guitarra. I play the guitar. I play the guitar. Quem é o seu artista favorito? Who's your favorite artist? Você já esteve no Brasil? Have you ever been to Brazil? Eu adoraria visitar os Estados Unidos. I'd love to visit the United States. Viajar é uma paixão. Traveling is a passion. Que tipo de filmes você gosta? What kind of movies do you like? Eu prefiro comédias. I prefer comedies. Vamos ao cinema esta noite? Let's go to the movies tonight. Let's go to the movies tonight. What movie are we watching? What kind of food do you like? What kind of food do you like? Eu amo comida italiana. I love Italian food. I love Italian food. Eu não como carne. I don't eat meat. I don't eat meat. Você é vegetariano. Are you vegetarian? Are you vegetarian? Você gosta de cozinhar? Do you like to cook? Do you like to cook? Rock? Que tipo de música você gosta? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Eu adoro rock. I love rock. I love rock. Você gosta de jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Que livro você está lendo agora? What book are you reading right now? What book are you reading right now? Eu estou lendo um romance. I'm reading a novel. I'm reading a novel. Você tem um autor favorito? Do you have a favorite author? Do you have a favorite author? Eu amo ler poesia. I love reading poetry. I love reading poetry. Você escreve? Do you write? Do you write? Eu escrevo em um diário. I write in a journal. I write in a journal. Como foi o seu dia? How was your day? How was your day? Hoje foi um dia longo. Today was a long day. Today was a long day. Amanhã é outro dia. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. I'm excited for the weekend. I'm excited for the weekend. I'm excited for the weekend. I want to go out for dinner. Want to go out for dinner? Want to go out for dinner? I'm in the mood for sushi. I'm in the mood for sushi. Quero tomar um café. I want to get a coffee. I want to get a coffee. O café da manhã é a refeição mais importante. Breakfast is the most important meal. Breakfast is the most important meal. You want to go out for sushi? You want to go out for sushi? Do you like tea? Do you like tea? I prefer coffee. I prefer coffee. Pode me passar o sal? Can you pass the salt? Este bolo está delicioso. This cake is delicious. Quer mais vinho? Um brinde à nossa amizade. A toast to our friendship. Qual é o seu número de telefone? What's your phone number? Meu celular está sem bateria. My phone is out of battery. Onde posso recarregar meu telefone? Where can I charge my phone? Você tem Wi-Fi? Do you have Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? What's the Wi-Fi password? Vou enviar uma mensagem. I'll send a text message. I'll send a text message. Você viu as notícias hoje? Did you see the news today? Did you see the news today? Estou buscando um bom livro para ler. I'm looking for a good book to read. I'm looking for a good book to read. Do you have any suggestions? Do you have any suggestions? Eu adoro esse autor. I love that author. I love that author. Esse é o meu livro favorito. Boa sorte. Good luck. Good luck. Não se preocupe. Don't worry. Don't worry. Vou sentir sua falta. I will miss you. I will miss you. Isso é incrível. That's amazing. That's amazing. Isso é difícil. Eu não sei. I don't know. I don't know. Me desculpe. I'm sorry. I'm sorry. Obrigado, A. Thank you. Thank you. De nada. You're welcome. You're welcome. Por favor. Please. Please. Até logo. See you later. See you later. Adeus. Goodbye. Goodbye. Boa noite. Good night. Good night. Bom dia. Good morning. Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Sim. Yes. Yes. Não. No. No. Talvez. Maybe. Entendo. I understand. Não entendo. I don't understand. I don't understand. Você pode repetir? Can you repeat? Fale mais devagar, por favor. Speak slower, please. Como você se chama? What's your name? Meu nome é de seu nome. My name is your name. Prazer em conhecê-lo, A. Nice to meet you. Nice to meet you. Como está o tempo? As the weather está ensolarado. It's sunny. Está nublado. It's cloudy. It's cloudy. Está chovendo. It's raining. Está nevando. It's snowing. It's snowing. Que horas são? What time is it? What time is it? Eu preciso ir. I need to go. I need to go. Eu não falo inglês muito bem. Eu não falo inglês muito bem. Você fala outras línguas? Você fala outras línguas? Você fala outras línguas? Que línguas você fala? A que horas você acorda? What time do you wake up? Muito bom. Parabéns por chegar até aqui. Clique no vídeo agora e vamos para a próxima etapa.